Escuta essa, gente. Membros do Comitê Judiciário do Senado americano questionaram e criticaram incansavelmente os principais executivos de cinco grandes empresas de tecnologia ontem, quarta-feira, sobre os danos, sejam psicológicos ou materiais, que seus produtos causam aos adolescentes. Os CEOs da Meta, TikTok, Snap, Discord e X, o antigo Twitter, testemunharam que pretendem tornar as redes sociais mais seguras, principalmente para os jovens. A audiência foi intercalada com pedidos de desculpas de dois executivos, incluindo o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, que se levantou na sala de audiência, fazendo ali uma espécie de meia-culpa para pedir desculpas às famílias, dizendo, sinto muito por tudo que vocês passaram, pelas coisas difíceis que suas famílias sofreram e é por isso que investimos tanto e continuaremos a fazer mudanças em toda a indústria para garantir que ninguém tenha que passar pelas dificuldades que suas famílias tiveram que sofrer. Bem, se isso não foi só para sair bem na foto, a gente até aplaude, mas quero ver essas medidas que ele não especificou quais são, passar de simples promessas e vigorar para valer nas redes sociais. E que isso também englobe uma regulação maior das redes para evitar esses abusos verbais, com xingamentos, ofensas, fake news e até ameaças a quem quer expor suas ideias em segurança, sempre lembrando que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E o que temos visto nos nossos perfis é uma violência e agressividade à base de palavrões e agressões pessoais como se nunca se viu em tempo algum. E os poderosos das redes tomem logo medidas para impor limite aos chamados haters de plantão que só vivem para atormentar quem quer viver em paz com seus pensamentos e ideias. com certeza vamos esperar ansiosos, né? Vamos ver.